Bom dia, meu nome é Marco Weissheimer do site Sul 21 de Porto Alegre. Estamos aqui iniciando a transmissão ao vivo pelo canal do MDS no YouTube de uma conversa da ministra Tereza Campelo com blogueiros aqui representando vários blogs, veículos de vários estados. Vou fazer uma apresentação rápida. Estamos aqui, participam dessa conversa com a ministra Tereza Campelo a Maíra Streit, da revista Fórum o Miguel do Rosário, do blog Cafezinho a Conceição Oliveira, da Maria Afro, de São Paulo esse que vos fala, o Marco Weissheimer do Sul 21 a Maria Carolina Trevisan, dos Jornalistas Livres, de São Paulo o Oliver Kornblit, está certo a pronúncia? Kornblit e a Ana Pessoa, do Mídia Ninja o Daniel Pérez, que é professor na Universidade Federal da Bahia e a Lola Aronovic, do blog Escreva Lola Escreva ainda a Nájula Passos, da Carta Maior, que talvez chegue aí daqui a pouco então qual é a ideia? A gente vai ouvir uma primeira intervenção da ministra vai falar um pouco sobre a realidade hoje das políticas sociais nesse contexto político que o país está vivendo perspectivas de presente e de futuro e depois a gente abre para uma rodada eu vou passando a ideia é que cada um tente fazer uma pergunta em torno de dois minutos mais ou menos, para dar tempo de todos participarem e a ministra responde então, pode começar, eu passo a palavra para a ministra Tereza e agradecer aqui a oportunidade dessa conversa Bom dia a todos, a todas é uma oportunidade, na verdade, para mim, para o MDS poder estar fazendo essa conversa com vocês nós estamos num momento, a agenda social ela sempre é uma agenda muito polêmica no Brasil é discussão certa seja na academia, seja em mesa de bar assim como o futebol, o povo adora discutir o Bolsa Família adora discutir a agenda social e eu acho que talvez tenha sido o debate nessas últimas duas semanas mais polêmico, mais discutido e lamentavelmente a gente tem tido pouco espaço tem sido pouco consultado portanto, para nós é uma oportunidade enorme estar conversando com vocês a gente sempre valoriza muito esse espaço de debate nas redes com blogueiros, com veículos alternativos tem sido a forma não só da gente conseguir fazer um debate vivo e real que não seja um debate onde só um lado é visto então, eu sei que muitas vezes a gente acaba nesse tipo de discussão é um debate real mesmo um debate que chega a ser ácido muitas vezes crítico nós não somos donos da verdade mas acho que fizemos muita coisa que tem que ser valorizada mas também eu comentava aqui rapidinho, antes da gente começar que hoje, cada vez mais a população de baixa renda que não lê jornal que não lê revistas tem também nos espaços nas redes sociais tem entrado no Facebook tem por conta de ter acesso à internet nos telefones tem podido ter acesso à informação também de forma alternativa então, eu acredito muito que a gente vai conseguir chegar na população de baixa renda que hoje é uma atendida pelos programas sociais no Brasil e que está muito desinformada e que está muito insegura que tem sido muito atacada lamentavelmente com essa agenda política no Brasil aumenta também o preconceito contra a população pobre e eu acho que é um espaço para que a gente possa melhorar a informação fazer um debate real e ajudar também que a população se posicione vai lá, Marquita bom então, vamos começar aqui pela vamos começar pela conceição a gente faz uma primeira rodada bom dia para todo mundo obrigada pelo convite Tereza, eu sou educadora e uma das coisas que mais me surpreende no Bolsa Família como resultado do Bolsa Família é o salto que nós demos com a permanência das crianças nas escolas e a qualidade disso porque o Bolsa Família as crianças do programa elas têm uma permanência acima da média dentro das escolas públicas tem uma série de estudos sobre isso mas mais que isso se a gente analisar o censo de 2010 para 2000 o salto por exemplo o número de crianças alfabetizadas de 5 a 8, 9 anos é de mais de 24% é um negócio astronômico olhando as crianças que estão no programa a gente também percebe não é só a saída do mapa da fome mas a gente percebe o cuidado dessa primeira infância a redução da mortalidade infantil é outro dado incrível então eu olho para um país com a imensa desigualdade que é o Brasil e um programa como esse para além de tudo que a gente certamente outras pessoas vão comentar aqui a questão do fomento da economia que é um programa impressionante o Lula dizia cuidado de pobre é barato porque é um programa que o Estado socorre os mais necessitados transforma isso inclui de uma maneira impressionante eu tenho entrevistado uma série de sujeitos formados nas universidades que ganharam concursos o WorldSkill o Brasil que foi um monte de medalha de ouro enfim essa semana eu entrevistei uma guria de Mossoró que na formatura ela levantou uma enxada né que é você entrevistou ela entrevistei a Cauane e aí ela também a família é beneficiária do Bolso Família a trajetória de superação dessas pessoas é algo inacreditável eu não imaginava vivenciar isso né porque tenho esse contato de ir muito pro Nordeste muito pro Sertão e ver eu tive em 2013 numa seca terrível no Sertão Baiano eu não vi gente na rua pedindo que era a coisa que eu via na minha memória de infância tem uma avó baiana que eu ia sempre pra lá e era uma das coisas que mais me espantava a quantidade de gente pedindo então assim mesmo assim né com essa transformação imensa porque é é impressionante tem impacto na qualidade de vida na redução da mortalidade infantil impacto no crescimento do desenvolvimento mesmo dessa criança na escola e a gente tá vendo que tão virando sujeitos né sujeitos críticos sujeitos empoderados dentro de curso universitário curso técnico mesmo assim é um programa que tem senador como Álvaro Dias que chama que é um programa que estimula a preguiça né nós temos a barbárie dita o tempo inteiro muitas vezes na mídia bolsa esmola enfim tem projetos de deputados que querem por exemplo tirar o direito cidadão do beneficiário de bolsa família votar chega neste nível como é que assim às vezes eu fico pensando como é tem um monte de estudos acadêmicos faltou mais enfrentamento em relação a isso faltou comunicação ou a gente é mesmo um país de uma elite profundamente reacionária e que acha que pobre tem que passar fome e morrer de fome mesmo e não ter acesso à escola Bom você com relação às evidências do bolsa você praticamente falou tudo né o que eu acho que é o mais chocante é isso nós hoje não faltam evidências nós não estamos mais tratando de um debate o debate é um debate no plano ideológico puro mesmo porque se for considerar as evidências seja as de curto prazo né que a redução da mortalidade infantil claramente já é comprovada a redução outro dado que eu acho maravilhoso é o da redução né porque mortalidade é aquela coisa a criança comeu né não morreu mas a gente hoje já tem redução do déficit de estatura né quer dizer as crianças estão ficando mais altas né ou seja elas estão comendo melhor não é só tá comendo né arroz feijão tá comendo direito tá comendo verdura tá comendo fruta então nós temos na área de saúde assim é impressionante e na área de educação tem alguns dados são pouco conhecidos o que eu acho que é o mais interessante de todos é que a gente hoje consegue mostrar a redução da desigualdade em educação né é eu tenho um eu acho que nem dá pra ver daqui né se for um pico talvez depois fazer um que é assim ó a gente tinha 32 o que que eu acho que é um dado interessante quantas crianças pobres chegam no final do ensino fundamental na idade certa né que muitas chegavam no ensino fundamental crianças chegavam com 18 anos se ela chegar no final do ensino fundamental muito defasada a chance dela ir pro ensino médio e continuar estudando é praticamente nenhuma né a gente tinha em 2002 32% somente dos meninos mais pobres que chegavam no ensino fundamental na idade certa isso passou pra quase 60% aí você fala só 60% mas você consegue ter um salto de sair de 32 e ir pra 58% que é um aumento de 80% em 10 anos isso só mostra assim que o pouquinho que você faz o Brasil era o nível de exclusão era tão gigantesco que um pouquinho que você faz já colocou esses meninos na idade certa portanto a chance deles continuarem estudando e a redução de quase 40% da desigualdade educacional entre os 80% da população e os 20% mais pobres que estavam excluídos da escola né então esse dado acho que ele é um dado que mostra uma variável de fluxo você não fica falando dos adultos dos idosos analfabetos você está falando da criança hoje foi mantida na escola chegou no final do ensino fundamental na idade certa vai fazer o ensino médio vai ter acesso a qualificação profissional a chegar na universidade que é aquele sonho né você pergunta pra qualquer pai e mãe do Bolsa Família o que ele quer ele quer que o filho dele vá pra universidade e continue estudando então hoje o risco de retrocesso nessa rede de proteção que é uma rede de proteção principalmente para as crianças né aí as pessoas o que eu acho mais mais o senso comum que é aquela velha história que vem e fala assim ai estimula a preguiça a gente tem dados mostrando que não estimula preguiça nada quer dizer 70% dos beneficiários adultos do Bolsa Família trabalham quantos dos que não são Bolsa Família que trabalham qual é o percentual da população economicamente ativa que não é beneficiário do Bolsa Família que trabalha também 70% quer dizer não tem uma parcela da população que por opção mães jovens acabam não trabalhando o mesmo com os mais pobres mas continua no Brasil aquele conceito de que o pobre é vagabundo que é um conceito a gente até brinca do americano né que é o lose or laser né que ou ele é um perdedor foram dadas condições iguais ele não conseguiu ele é um perdedor como se tivesse sido dado condições iguais para um brasileiro pobre no sertão no meio da seca ou que não teve acesso a estudo que o pai é analfabeto que a avó é analfabeta que herda todo um conjunto de não não acesso a nada com um filho da classe média alta ou a elite brasileira então ou ele é preguiçoso ou ele é um perdedor então e a gente sabe que isso não é verdade e mesmo assim as pessoas dizem da Bolsa Família dois anos que é o conceito que está chegando aí certo no discurso do vice-presidente aquele discurso que vazou ele dizia não vamos dar temporariamente depois essa pessoa né segue a sua própria vida o risco de dar temporariamente estabelecer um prazo para o Bolsa Família que é o debate que está voltando ela dá dois anos Bolsa Família e depois a pessoa está dando uma chance ela pega essa chance e se vira se não conseguir azar o se não conseguir azar é o seguinte esse menino não vai chegar no final do ensino médio na idade certa o se vira azar significa esse menino vai continuar voltar a ser desnutrido o se vira aí segue a sua vida significa esse menino vai voltar para o trabalho infantil esse é o debate que nós estamos fazendo hoje no Brasil perder voltar a perder gerações né eu acho que a gente hoje tem no Brasil a primeira geração de crianças livre da fome na escola com acompanhamento médico e o risco que nós temos é voltar aquela situação antiga né as crianças morrendo aí na seca vou passar agora para Maíra Streit da revista Fórum bom dia oi bom dia a todos e todas a minha pergunta é o seguinte eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o impacto do Bolsa Família para o empoderamento feminino né porque a gente sabe que a maior parte dos titulares dos cartões é formada por mulheres em outros programas sociais também tem essa prioridade né então queria que a senhora avaliasse fizesse esse balanço qual o impacto para esse segmento da população especificamente olha só quando a gente começou a construir o Bolsa Família lá ainda antes do do presidente Lula assumir no finalzinho de 2002 teve um debate conceitual amplo sobre para quem o cartão muitos de nós defendiam que o cartão fosse para a mulher e acabou sendo o próprio presidente Lula que tomou essa decisão o cartão vai para a mulher muito baseado na experiência dele o que a gente queria tinha outro debate também vai o dinheiro aí a população vai gastar errado e de certa forma a solução encontrada a tecnologia social encontrada que é uma das tecnologias sociais mais valorizadas no Brasil é o que? dar o cartão para a mulher na verdade é dar o cartão para a mãe certa discussão não era uma discussão de gênero lá atrás ela era uma discussão de se eu der o cartão para a mãe a chance desse dinheiro virar comida virar material escolar virar roupa virar calçado é muito maior do que se eu der para o pai que eventualmente não vai não é porque aquela discussão vai gastar em cachaça mas muitas vezes vai acabar eu preciso eu sou motorista e estou com problema no carro então vou usar isso para melhorar a minha condição de trabalho eu sou empreendedor então o dinheiro não ia acabar não chegando na criança tão rápido então não era um debate de gênero muitas feministas criticaram muito o programa dizendo o que? você ia duplamente onerar a mulher já é ela que tem que levar o idoso levar a criança na escola levar o idoso levar a criança no médico quer dizer já recai sobre ela todo o ônus de proteger e cuidar da sua família com o cartão do bolsa você onerava duplamente jogava todo o peso sobre essa mulher então esse foi um debate lá atrás hoje quando a gente tem pesquisa qualitativa pesquisa quantitativa sobre o impacto sobre o empoderamento da mulher a gente não tem ainda tem mais amostral mas não com em larga escala mas o que a gente acabou observando passados esses 13 anos é que é verdade que essa tecnologia social funcionou tanto é que o gasto com bolsa família é feito pela mãe corretamente mas que essa mulher ao ter um cartão ela acaba tendo também um poder na mão seja um poder de poder chegar na feira ele funciona como de certa forma um cartão de crédito não sendo eu posso ir na feira e tem um relato que eu vi de uma mulher que ela falava assim não, antes eu chegava às vezes com dois reais pra comprar um tomate e uma banana e era desprezada pelo dono da venda porque eu tava tipo assim ó, tá olhando o que aí vai roubar e hoje ela chega como beneficiária empoderada porque ela tem um crédito ela sabe que ela vai ter um dinheiro certo que vai cair no mês seguinte relato de mulheres dizendo bom, eu tenho eu um poder discricionário sobre a minha despesa sobre o que eu vou fazer e como proteger meus filhos que é minha prioridade também como mulher quer dizer empodera ela e relatos aí de eu tenho uma alternativa de poder me separar eu tenho um mínimo de renda que me permite também decidir sobre onde vai se gastar na casa agora o debate e o crescimento do debate contra as mulheres no Brasil recentemente ele tem recaído sobre essa mulher pobre também quer dizer à medida que você critica esse beneficiário diz que esse beneficiário é dependente joga sobre está encostado no Estado na verdade como é a beneficiária 93% do titular do Bolsa Família são mulheres você mais uma vez está jogando criticando essa mulher chamando ela de dependente criticando ela por estar encostada no Estado se somar isso com a desqualificação do debate sobre a mulher que vem acontecendo em cima do processo de impeachment contra a presidenta Dilma você imagina o que é o peso para essa mulher que está em casa com medo de perder o benefício vendo o questionamento do projeto e sendo duplamente atacada não conseguindo nem ter coragem de se defender e dar seu depoimento então acho que talvez seja uma oportunidade da gente dizer para ela que se posicione também nós estamos precisando que você nos conte como a Bolsa tem mudado a vida de tantas mulheres no Brasil Alô Ministra bom dia obrigado pela oportunidade bom dia a todos antes de começar a nossa entrevista oficial a senhora estava contando para a gente que a imprensa a imprensa tradicional ela ela divulgou um suposto programa social de um eventual novo governo comandado pelo Michel Temer atual vice-presidente e que a senhora ficou muito chocada que não procuraram a senhora não procuraram o ministério e a senhora também não ficou sabendo que não procuraram nem as organizações que são envolvidas com os programas sociais eu queria que a senhora contasse essa história de novo porque ela me chocou muito porque isso aí mostra que a gente está num cenário mais obscurantista do que eu imaginava eu sou blogueiro político a gente fica sempre naquela batalha política da informação só que às vezes é agora ao vir aqui eu de repente me vi é diante de um cenário ainda mais apocalíptico do que eu imaginava porque a vida de muitas pessoas está em jogo a vida de milhões de brasileiros estão em jogo e a irresponsabilidade da nossa imprensa de não fazer um contraponto decente imprensa que muitas vezes elas elas recebem verbas públicas elas são concessões públicas e como é que essa imprensa ela não tem a responsabilidade de procurar um ministério que coordena esses programas sociais sabendo que uma ruptura desses programas sociais causaria o sofrimento de milhões e milhões de brasileiros e eventualmente até causaria um efeito em cadeia na economia nacional trágico então eu estou assim muito chocado porque repetindo a gente fica assim numa batalha política às vezes meio abstrata mas quando de repente a gente vê a realidade na nossa frente a realidade de programas sociais que estão em jogo isso aí me choca muito porque não é apenas uma batalha ideológica que a gente está enfrentando é uma batalha de vida ou morte então eu queria que você contasse essa história de novo eu queria que a senhora contasse sobre a reação também da senhora que a senhora tentou procurar a imprensa e que não foi recebida houve um bloqueio na imprensa contra a opinião contra o desejo da senhora de querer de querer de mostrar que na realidade os programas sociais não são baseados numa numa uma vontade política ou apenas uma um expresso mal não são apenas baseados numa no conceito ideológico do ministério mas em estudos e pesquisas sobretudo depois de tantos anos você tem já um material consolidado de pesquisas que permite que evidentemente não pode ser jogado fora por ninguém que tem o mínimo de responsabilidade sobre o povo brasileiro não pode ser jogado fora então queria que a senhora contasse que a senhora tentou e também que a reação dessa imprensa foi a senhora emitiu emitiu uma nota uma nota e a reação foram três perguntas sabe que que mostram um total descompromisso em relação a coisa em si em relação aos programas sociais em si mostra apenas uma preocupação politiqueira em relação à questão e não em relação ao programa em si então queria que a senhora falasse sobre isso porque isso aí é o que mais choca porque se a gente não fizer uma denúncia sobre a questão política a gente não vai conseguir nem fazer uma fazer uma digamos não queria nem falar essa palavra fazer uma transição minimamente humanitária em relação ao que vai acontecer nos próximos meses próximos anos no Brasil olha só Miguel eu eu também fico muito preocupada porque assim a gente teve nas últimas duas semanas o debate sobre a política social foi um debate presente em toda a imprensa e um debate vendido como novo então as novas ideias o que está sendo colocado como um programa de governo como se a gente tivesse primeiro num período eleitoral esse programa de governo de rediscutir o Bolsa Família ele foi derrotado nas urnas então nós não estamos discutindo é um período eleitoral então se vende tem agora novas ideias uma nova abordagem sobre a agenda social e não só várias pessoas saíram se posicionando falando absurdos contra o Bolsa Família por exemplo o Bolsa Família está inchado o Bolsa Família aproveitando para comentar o Bolsa Família nós recebemos gente de todo o mundo Banco Mundial instituições organizações internacionais países nos visitando não porque ele seja um programa perfeito mas exatamente porque ele conseguiu ser o melhor que foi produzido na agenda de transferência de renda no mundo ele é um programa bem focalizado no que ele pretende ser ele não está inchado né passa a ideia está inchado tem fraude é uma discussão tão absurda né quer dizer que se fosse para discutir fraude vamos discutir fraude na agenda geral né do comportamento da sociedade quem paga imposto de renda por que o debate não é um debate geral sobre a sociedade brasileira quem está sonegando imposto as empresas não o debate sobre fraude é um debate sobre os pobres né e o debate sobre o Bolsa Família é um debate que vem pautado pelo ajuste fiscal quer dizer são três distorções gigantesco o Bolsa Família é um programa reconhecido no mundo todo porque ele é bem focalizado porque ele tem mecanismo de controle a gente todos os anos cruza os dados do Bolsa Família com todos os outros bancos de dados nacionais limpa o programa milhões de pessoas são chamadas a dar explicação a ir lá confirmar qual é a sua situação são visitadas pela rede de assistência social nós temos mecanismo de controle então não é verdade primeiro segundo é um programa barato certo o que se economizar no Bolsa Família não resolve o problema fiscal brasileiro e o debate sobre a agenda fiscal continua sendo uma agenda do Bolsa Família que é um completo contrassenso quer dizer não pode ser para explicar a questão fiscal discutir o Bolsa Família não pode ser para isso o que eu fico mais preocupada é que se esse debate continua nesse patamar nós vamos chegar e a gente sem discutir fazer um debate real ao final dessa discussão nós vamos chegar à conclusão de que isso realmente seria dramático de que o Brasil está vivendo uma crise econômica porque a gente gastou muito no Bolsa Família que é o mundo vive uma crise nós temos problemas de várias naturezas se tem uma coisa que não favoreceu nenhum cenário econômico no Brasil não desfavoreceu ao contrário favoreceu foi o Bolsa Família o Bolsa Família hoje não só tem impacto reduzindo e aliviando a pobreza como ele como ele tem impacto na economia ele mantém um patamar dinâmico da economia funcionando hoje nós temos dados provando que cada um real que você gasta no Bolsa Família retorna para a economia um real e setenta e oito centavos ou seja cada vez a gente poderia dizer o contrário que a gente investe no Bolsa Família dinamizando a economia não esse debate desapareceu não se faz a conta líquida de quanto se gasta no Bolsa Família se eu gasto um real no Bolsa Família isso impacta a economia vamos fazer a conta líquida de quanto que é o gasto no Bolsa Família descontar o que ele gerou então de retorno de imposto né vamos fazer um debate efetivo não não se faz faz um debate de que ele está inchado e vamos reduzir então vamos fazer o debate real qual é o debate real tem dois conceitos nós queremos que o Bolsa Família chegue a 25% da população por quê? porque o Brasil continua sendo um país pobre porque o Bolsa Família é o ProUni das crianças é a bolsa que a gente está pagando para que essa família mantenha essa criança na escola é a bolsa que nós estamos pagando para que essa criança mantenha o acompanhamento médico e tenha esses resultados todos redução da mortalidade infantil hoje a gente tem comprovação de redução de tuberculose redução de ranceníase tudo isso graças ao Bolsa Família então vamos fazer quanto custaria não pagar o Bolsa Família? eu topo fazer esse debate quanto custaria para o Brasil? quanto custaria para o Brasil em 2020 ter excluído essas famílias do Bolsa Família e ter tido volta ao trabalho infantil custo de não fazer o Brasil não discute o custo de não fazer eu quero discutir o imediato o debate sobre o Bolsa Família é burro nos dois sentidos o imediato ele não traz ele tirar o pobre do orçamento não vai resolver problema fiscal nenhum e no longo prazo vai nos trazer um problema agregado para o país estrutural gigantesco então nós somos excluídos desse debate que é um debate que nós temos qualidade para discutir tanto é que nós estamos recebendo gente de todo mundo e sempre foi reconhecido algumas pessoas que estão falando hoje mal do Bolsa Família há meses atrás falavam bem uma pessoa agora é candidato a candidato num eventual governo todo mundo virou candidato aí está na moda essa nova ideia de vamos enxugar o Bolsa Família e começaram a falar mal pega entrevista de dois meses atrás três meses um ano é gente nos elogiando elogiando muito então nós recebemos desculpa eu acabei me empolgando aqui mas nós semana passada saiu um programa dizendo que o Bolsa Família vai deixar de olhar 25% da população e vai passar a olhar 5% nós não fomos procurados mesmo tendo dados temos estatística tendo pesquisa saiu isso escrito não foi só o disse que disse né então nós procurados inclusive aí pela imprensa alternativa né do qual que seria esse impacto e preocupados com o impacto real resolvemos fazer a conta quanto custaria ao invés de trabalhar esse material que nós divulgamos quanto custaria né quantas pessoas sairiam se a gente ao invés de trabalhar com 20 quase 25% da população brasileira sendo atendida pelo Bolsa Família se apenas 5% fosse atendido então a gente cairia de 46 quase 47 milhões de brasileiros para 10 milhões e 200 mil brasileiros significaria tirar 36 milhões quase 36 milhões e 400 mil pessoas de dentro do Bolsa Família 17 milhões de crianças de 0 a 15 anos de idade é disso que nós estamos falando né então nós soltamos essa nota de esclarecimento uma coisa bastante bem focalizada por quê nós temos obrigação de nos relacionar e mandamos para a imprensa né essa nota escrita assinada com dados estatísticas e recebemos né um questionamento de né no caso do jornal da Globo na sexta-feira à noite perguntando se o ministério pode fazer críticas diretas a um partido e o seu plano de governo eu pergunto o oposto o ministério que atende 14 milhões de famílias 47 milhões de pessoas que foram questionadas e atacadas tem o direito de explicar qual é a consequência disso eu diria que nós temos uma obrigação e um dever se eu não fizesse isso eu estaria sendo irresponsável não só como ministra como agente pública né assim como os nossos servidores então eu acho que nós temos obrigação em sendo questionados em sendo proposto uma forma diferente de se trabalhar com a rede de proteção social no Brasil quais seriam as consequências então nós soltamos a nota a nota praticamente não saiu em lugar nenhum quem tiver interesse entra no nosso site que tem estado por estado agora nós vamos fazer município por município né como o que que aconteceria quantas pessoas sairiam do bolsa família se ao invés de chegar em 46 milhões de brasileiros chegasse em torno de 10 está funcionando bom dia ministra bom dia a todos e todas obrigado pelo convite eu sou Oliver da Mídia Ninja a gente trabalha na internet nas redes sociais né todo mundo e pelo que a senhora estava relatando um pouco tomando um pouco da pergunta do Miguel está tendo uma disputa narrativa né no Brasil hoje em dia quase uma batalha uma guerra narrativa aí a gente queria saber um pouco o que a senhora achava do papel da grande mídia nesse debate sobre a política social do Brasil e o papel que também tem as redes sociais a internet que traz nessa batalha nesse debate frente aos programas desse ministério e também para a população que é maiormente baixa renda afetada por esses debates então pegando um pouco o gancho no que eu já vinha dizendo eu acho que o debate ele sempre ajuda mesmo quando muitas vezes a imprensa acaba se posicionando de um lado nos dá oportunidade de se posicionar de outro mas você tem que ter debate nós nessas últimas duas semanas não teve debate nenhum nós sequer nós somos excluídos da discussão então tinha um pensamento único operando na grande imprensa valorizando e elogiando e tratando de nossa esse técnico é a melhor pessoa do mundo esse outro não sei o que olha o que ele diz e um silêncio sobre quem vem executando as políticas públicas então acho que isso eu acho isso muito grave porque são políticas que chegam hoje numa população que a gente não está discutindo se o meu projeto é mais bacana do que o outro nós estamos discutindo tirar dinheiro de milhões de pessoas pobres então esse debate tem que ser um debate feito de forma honesta certo? feito em cima da mesa a população a mais desinformada que menos acesso tem a a a a a esse debate né que às vezes acontece no parlamento às vezes acontece na academia não consegue chegar na casa da dona Maria na casa do seu José na casa do agricultor então eu eu acho muito grave que a vida dessas pessoas esteja sendo discutida sem que eles possam sequer saber vamos ficar sabendo depois o dia que forem excluídos né então é não nós estamos vivendo de fato um debate de caráter ideológico né uns querem incluir outros querem excluir certo? Então não não se trata mais de de ciência nem evidência porque a ciência e a evidência estariam do nosso lado como a gente já já discutiu aqui então eu acho que vocês tem um papel muito importante e a gente tem apostado muito em chegar né na população com esse debate aberto nas redes sociais que aí é um debate bem mais democrático aí tem muita gente se posicionando contra a população né tem começado a a ter acesso a essa discussão agora o nível de preconceito o nível de agressão com relação a população pobre no Brasil ele está chegando num patamar perigoso né eu eu alerto pra isso porque assim a gente qualquer coisa que a gente coloque o que vem escrito embaixo né agredindo as pessoas você pega um trabalhador e um debate é pretencioso né esse debate que assim ao invés de dar o peixe ensine a pescar que nem vem mais nesse patamar assim confunciano né ah não o negócio é baixo nível demais né vagabundo tem que mandar e trabalhar esse é o padrão pra não falar de outras coisas então o que pode né tem que ensinar o traqueiro a trabalhar bota a inchada não sei o que o que poderia né um rapaz de classe média né no paulistano ensinar pra um agricultor baiano que mora no semiárido sobre o que é trabalhar entendeu quer dizer é um nível de arrogância de achar que a pessoa não quer trabalhar de que a pessoa é pobre que é vagabundo aí essa pessoa acha que ele tem alguma coisa a ensinar pra um sertanejo que convive com a seca que planta todo ano que cria seus filhos que caminha quilômetros pra buscar água quer dizer o que que nós temos pra ensinar pra esse sertanejo gente pelo amor de Deus então tem um nível de rebaixamento no debate e um nível de quebra de um ambiente mínimo solidário né de um país que é tão desigual tão né desumano que começa a construir políticas né mais solidárias de inclusão social pra tirar a criança do trabalho infantil e aí a gente volta pra esse padrão de um debate da época da escravidão então realmente eu me preocupo muito e eu acho que vocês tem um papel muito grande porque o nível de preconceito contra os pobres no Brasil vem crescendo muito isso a gente é só entrar nas redes pra gente sentir isso Daniel o pessoal pode falar né mas você é assim não eu vou falar de tudo ah é um falar com o outro bom então ministro eu queria insistir um pouco né nesse ponto exatamente né que é um pouco a discussão acerca ou seja um programa como o Bolsa Família na tua fala às vezes né aparece como proteção social às vezes como desenvolvimento social não são a mesma coisa num certo sentido né num certo sentido um programa de proteção social é um programa de reação a uma situação adversa e claro né que a pobreza é uma situação adversa que deve ser combatida mas por outro lado um problema um programa de desenvolvimento social é mais do que é um programa de proteção quer dizer o que você tem aí é um certo ideal de sociedade um certo modelo de desenvolvimento da sociedade como um todo quer dizer a sociedade passa a se desenvolver como uma rede de solidariedade né e não como é indivíduos é isolados que vão buscar no Estado é proteção para situações adversas né eu acho que esse é um debate muito interessante né e de certo modo todas as posições críticas né ao programa insistem mais nesse caráter protetivo com a ideia de que é um programa meramente assistencial deixando de lado né essa perspectiva mais desenvolvimentista digamos assim né e que é um debate que tem inclusive é mobilizado parte da intelectualidade é repensar o que significa uma política de desenvolvimento eu acho que né quando você tem no mesmo prédio o Ministério do Planejamento e o Ministério do Desenvolvimento Social isso é um casamento é muito interessante né certa medida durante muito tempo eram dimensões que ficavam é pensadas separadamente aqui já estamos no mesmo prédio né de certo modo se indicam uma certa unidade de pensamento então eu acho que essa é uma questão que pode ser melhor trabalhada né sobretudo como a tua fala agora deixa claro quer dizer o impacto nas economias locais de um programa como o Bolsa Família é gigantesco né e uma redução na magnitude que pode vir a se apresentar né é algo que vai ter realmente né muito muito impacto para além da vida dos indivíduos são as economias locais que vão que vão sentir e muito então eu acho que esse debate isso eu acho que precisava talvez ficar um pouco mais ressaltado né não se trata de assistência né se trata assim de repensar o desenvolvimento do país com o foco no desenvolvimento social né tem o trabalho do Alessandro Pinzani e da Valkyria provavelmente Alessandro é meu colega quer dizer nós dois trabalhamos com com filosofia né então e mesmo essa questão do assistencialismo né mesmo a esquerda ou alguns grupos de esquerda compram essa essa visão verdade tá certo eu acho que isso precisava olha não o bolso da vida não é um programa assistencialista tá certo o que está tentando criar aí são condições para um novo desenvolvimento para alavancar o país num outro registro né não sei se seria o caso de comentar um pouco enfim obrigado olha só Daniel é que assim eu acho que o que a gente conseguiu fazer no Brasil e por isso que é tão valorizado exatamente deixar de opor uma coisa a outra né porque uma coisa eu falar isso é assistencialista ou seja eu quero dar uma ajudinha essa ideia de dura dois anos é a ideia do ajuda não vou dar uma ajuda aí ajudei se não continua preguiçoso teve outro dia eu sei que você acredita que outro dia alguém falou assim 13 anos do PT e a seca continua eu falei bom realmente né não é uma coisa gente cada e a pessoa tem coragem de escrever o negócio desse eu falo assim bom né com x 200 anos de republicano nos Estados Unidos e continua tendo inverno né o negócio então de democratas e continua tendo inverno então as pessoas dizem eu acho que o que a gente conseguiu fazer é parar de opor uma coisa a outra né por quê porque não é ajuda quando a gente fala de proteção uns escutam proteção como ajuda outros escutam proteção como direito né então assim direito à alimentação não estava o direito à alimentação não estava na constituição brasileira até agora está certo então você olha o Bolsa Família como direito à alimentação você olha o Bolsa Família como direito à educação e à saúde você está falando de uma rede de proteção que no Brasil conseguiu chegar numa parcela da população que é uma parcela da população que é economicamente ativa mas estava desprotegida porque a gente tinha no Brasil a gente tinha a política quem contribuía né então você tem o aposentado depois que trabalhou tem o seguro de desemprego então você tinha uma rede de proteção para o trabalhador formal e você tinha a assistência social chegando aos a pessoa com deficiência ou idoso pobre o trabalhador pobre quer dizer as famílias jovens no Brasil que são famílias as mais pobres porque são trabalham não estão incluídas no trabalho formal e tem criança portanto ela é duplamente fragilizada né essa família não tinha proteção nenhuma não estava dentro da rede não tinha um desenho de rede de proteção e o Brasil conseguiu construir uma rede de proteção fechar portanto o espectro de proteger o conjunto da população com essa ideia de direito só que ela é uma ideia de direito que ela 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 inunda a agenda de desenvolvimento econômico quando por qualquer lado que você olhe eu gerei o direito alimentação essa população pobre se eu ceder mais salário para alguns eles vão poupar se eu ceder para esse ele gasta imediatamente então ele dinamiza a economia por isso que volta mais é o dinheiro investido diretamente na população que mais retorno tem do ponto de vista como multiplicador do PIB como multiplicador de consumo como multiplicador de qualquer variável econômica é o Bolsa Família porque a família gasta imediatamente e gasta em coisas que são produzidas no Brasil então o multiplicador é no local e é comida roupa não gasta com produto produzido e importado então o efeito multiplicador dele é muito alto eu estou investindo em educação isso é proteção social é mas isso é desenvolvimento econômico aumenta a produtividade do país garante que a gente possa estar melhorando a qualidade de mão de obra em qualquer aspecto que você vá estar olhando isso é desenvolvimento econômico o impacto que a gente tem na saúde e a redução que a gente tem do custo então o conceito do social e da proteção de desenvolvimento social ele ganhou um outro patamar que é o que o mundo discute hoje o Brasil já está fazendo quando a gente vai fazer os objetivos de desenvolvimento sustentável a coisa mais chique que tinha acabamos de sair do debate de ODS que é a nova fase que as Nações Unidas propõem para o mundo que é a agenda 2015-2030 agenda de objetivo de desenvolvimento sustentável o que é os objetivos de desenvolvimento sustentável? É casar o econômico social e o ambiental pega a agenda do Bolsa Família o objetivo desenvolvimento sustentável desenvolvimento sustentável não é nem desenvolvimento social objetivo número 1 combate à pobreza objetivo número 2 a fome o 10 trabalho decente você vai indo e a gente nós antecipamos esse debate no Brasil então nós somos o que existe de mais nós estamos na fronteira do conhecimento sobre política social exatamente por não aceitar um debate quadradinho e fechado então e tem aquele conceito máximo da crise que é o que o Lula dizia não só botei o pobre no orçamento que é aquela frase assim o pobre não é problema o pobre é solução você tem um mundo com crise caindo o consumo da China da Índia de outros países você tem um mercado dentro do país que a sua população de baixa renda né então também num momento de crise não só você também é uma solução investir na nossa população o pessoal tem que parar de pensar em assistencialismo também como problema e pensar em proteção como solução bom dia obrigado pelo convite aos jornalistas livres de estar aqui hoje ministro eu queria perguntar especificamente sobre uma das ações mais importantes do Bolsa Família na sua gestão que é a busca ativa as pessoas que são invisíveis inexistentes para oficialmente para o Brasil né é muito complexo ter feito isso e é muito importante eu queria saber da senhora qual o balanço que a senhora faria do do busca ativa se existe um legado do busca ativa e se esse legado está ameaçado pelo travessia social também ainda que eles digam que serão 5% mais pobres e se essa população teria consciência dessa ameaça obrigada olha só quando a gente começou o Brasil sem miséria uma das questões que nos nos tensionava era essa ideia de que tinha uma parcela da população que ainda não tinha chegado no Bolsa Família a gente via sempre isso você chegava num lugar e as pessoas falavam não, eu ainda não estou no Bolsa Família então nós resolvemos traduzir isso em política pública e a gente acabou chamando de busca ativa que era o que? não, agora nós não queremos mais dizer ah, abrir uma plaquinha aqui Brasil sem miséria quem quiser nos procure se você quer acabar com a pobreza se de fato você quer acabar com a miséria e com a pobreza isso é uma política pública então é tua obrigação ir atrás dessa população então de fato existiam famílias e num número grande porque a gente acabou localizando em torno de um milhão e meio de famílias que não estavam no Bolsa Família e que passaram a ingressar o Bolsa Família e o Brasil sem miséria muita gente acha que elas estavam são populações isoladas então a gente de fato localizou famílias na Amazônia Profunda localizamos extrativistas a gente começou um trabalho que é um trabalho bem interessante que pouca gente conhece que a gente chama conhecer para incluir a agenda do cadastro único é uma agenda de inclusão por que você faz aquele monte de pergunta né a gente que acha que agora tem que fazer o cadastro único que é aproveitar as perguntas tem televisão tem aquilo diz que não tem renda vamos excluir muito liquidificador muito eletrodoméstico acho que não é pobre nós na verdade queremos saber o que essa família tem para poder organizar a rede de proteção social que não é só renda então a gente começou a tentar saber é quilombola é quilombola da onde produz o que é indígena qual é a nação indígena que pertence qual é a tribo né é extrativista coleta o que então hoje o cadastro único ele tem informações inclusive sobre ciganos população de rua nessa ideia de de que a busca ativa também era tinha gente que estava no cadastro e a gente não sabia quem era direito então ela também buscava refinar esse conhecimento da população para refinar a política pública porque a pessoa é pobre não é só de renda como fazer as políticas públicas chegar com cisterna em quem precisa com cisterna de segunda água para quem precisa com Pronatec para quem precisa organizar esse leque de proteção amplo largo que não fosse só renda então o busca ativa hoje nesse sentido de uma parcela grande da população estava nas grandes centros urbanos não só no Brasil profundo desconhecido não só a população isolada mas nas periferias das regiões metropolitanas obrigada isso até pegando o documento do travasse de travessia quem não teve oportunidade de ver muita gente não viu que saiu só na imprensa mas assim o que tem erros assim profundos sobre o que é a pobreza no Brasil chega a dizer por exemplo que se chegar quando chega nos 5% é importante porque tem gente que está fora do Bolsa Família que são esses 5% que são grupos humanos esparsos linguagem meio pouco social vivendo em pequenas comunidades isoladas você pega 5% da população 5% mais pobre da população 55% está nas cidades então está no não quer dizer como escreve uma coisa é só pegar PNAD não precisa pegar os dados do MDS pega IBGE está na página do IBGE quais são quem são 5% mais pobre na população 55% então não dá para dizer que são populações isoladas tem uma parte que é rural mas não são isoladas esparsas agricultor familiar entendeu é um conceito hoje no Brasil que a gente tem que incluir mas não é uma população ali parece você está procurando populações isoladas na floresta então revela assim um profundo desconhecimento de quem é a pobreza no Brasil 55% gente 55% está nas cidades centros urbanos bom segundo revela também um desconhecimento ao dizer que os demais que são baixa renda fora esses 5% estão perfeitamente conectados no mercado de trabalho isso é literal tá entre aspas então os demais tira esses 5% os demais estão perfeitamente conectados à economia nacional então também é um conceito que a gente teria que explorar um pouco melhor porque uma parcela grande dessa população trabalha isso não quer dizer que esteja perfeitamente conectado luta para sobreviver batalha é trabalhadora isso a gente afirma sempre porque é uma realidade mas está perfeitamente conectado esse agricultor familiar lutando para sobreviver vendendo na feira ele está perfeitamente conectado mesmo até que ponto então eu acho que o busca ativa hoje ele virou uma política de estado então o ganho é que ele deixou agora de ser mutirões então ele foi incorporado como uma política de caráter permanente não mais eventual esses grandes mutirões que a gente vinha fazendo como agora nós estamos o debate o nosso debate era incluir e agora o debate é como excluir o busca ativa talvez perca completamente o sentido como usar o cadastro único não para conhecer e alargar o espectro de políticas mas como usar o cadastro único para ver essa família tem escolaridade acima da média da população de miserável então isso é um indicador de que talvez ela tenha que ser excluída do Bolsa Família eu não acho que é um indicador de que a gente felizmente vem avançando eu sou a Lola eu sou a Lola agradeço por estar aqui pelo convite eu queria voltar um pouquinho a pergunta da Maíra eu sei que você já respondeu mas e voltar alguma coisa que você também já falou sobre o empoderamento das mulheres através do Bolsa Família a gente sabe que não é possível falar de revolução feminista mesmo no sertão que o Bolsa Família o empoderamento que o Bolsa Família propõe nas mulheres não chega tanto porque é uma coisa muito mais lenta o machismo está muito mais arraigado não vai ser uma coisa que vai se resolver em uma década apenas mas sem dúvida realmente tem o empoderamento das mulheres mas como você falou vou te chamar de você porque a gente tem quase a mesma idade critica-se muito essa mulher e eu acho concordo com você que principalmente numa época em que essa guerra contra a feminina essa guerra contra a ideologia de gênero entre muitas aspas que virou uma das principais bandeiras dos conservadores realmente então essa mulher realmente entra em pauta para ser criticada mesmo e a nossa elite estacionou nessa ideia de que era uma ideia dos anos 60 eu acho de que quando a mulher brasileira tinha em média seis filhos hoje a mulher brasileira tem menos de dois em média mas a nossa elite ainda está naquela ideia de que não no sertão as pessoas ainda tem dez filhos isso não é verdade e inclusive entre os beneficiários do Bolsa Família a taxa de natalidade caiu mais ainda então vai contra toda essa ideia da elite de que de que o beneficiário do Bolsa Família é preguiçoso se encosta no Estado não quer trabalhar e ainda por cima aquela ideia de que tem mais filho ainda para ganhar mais benefícios né e aí eu queria perguntar como que a gente faz para vencer esse preconceito da elite ou é importante realmente vencer esse preconceito da elite a nossa elite não tem jeito mesmo né vai ter sempre essa mentalidade arcaica né é porque a gente sabe que esse esse pensamento ele ele rege muito né as políticas sociais no Brasil ele rege muito a mídia né é um preconceito eu acho que é de que vai e volta né a mídia alimenta esse preconceito para a elite a elite alimenta esse preconceito para a mídia também quer dizer a mídia é a elite também né mas mas a gente vê que por exemplo tirando os períodos eleitorais é nos períodos eleitorais todo mundo é a favor da Bolsa Família né ninguém fala mal do Bolsa Família mas no resto do tempo principalmente os partidos de direita a gente vê que eles chamam o Bolsa Família de Bolsa Esmola né que eles não têm o menor respeito pelo programa então eu queria saber se é importante mesmo combater esse preconceito e o risco que o país está correndo né se a gente não combater esse preconceito ou independente disso a gente vai ter um resucesso enorme mesmo de gente que quer acabar com o Bolsa Família sem fazer terrorismo nem nada mas a gente está vendo né uma discussão nesse sentido e eu acho que a gente tem muita razão para estar preocupada com isso com certeza olha só a gente mesmo acaba caindo nessa discussão do Bolsa Família do Bolsa Família o que eu acho que tem que tem uma discussão que é muito importante e por isso inclusive você está trabalhando com não está trabalhando quanta pessoa ela era miserável no mês passado ela deixou de ser miserável quer dizer você essa população de baixa renda é uma população que tem uma uma volatilidade de renda muito grande ela consegue fazer um bico melhor um pouco piora você pega um determinado período do ano ela está melhor tem renda uma parte do ano não tem não precisa ir para situações limites que nem o cortador de cana que é pessoa que passa trabalha tem uma renda num período mas é um trabalho terrível mas assim é comum temporada de férias na praia as pessoas ganharem mais então a gente tem uma volatilidade de renda muito grande a gente trabalha com a ideia de cadastro mais largo por conta disso e também por aquilo que eu estava dizendo nós não estamos só tratando o Bolsa Família o Bolsa Família de certa forma ele é a forma de capturar a população essa população para a rede de proteção social não só as crianças como a gente já falou mas por exemplo cisternas é difícil imaginar um programa eu tenho falado isso não existe nada no mundo na área de clima e adaptação climática mais importante que tenha sido feito na dimensão que foi feita do que as cisternas no Brasil nós fizemos um milhão e duzentas mil cisternas no Brasil num território que é um território que equivale a quatro vezes a área do Reino Unido então nós estamos trabalhando num espaço enorme uma população que não está concentrada num único lugar um programa barato feito com as organizações sociais ambientalmente correto recebendo essa água democrática que é a água que cai da chuva toda uma tecnologia super interessante praticamente ninguém conhece quem é o maior beneficiado com o programa de cisternas mulheres que era quem levantava os relatos que nós temos sobre o programa de cisternas as pessoas usam um pouco isso são assim chocantes os depoimentos a mulher falava não pra mim o que tem desde eu nunca tinha tomado eu não sabia que o gosto do café era esse porque a vida inteira tomou água salobra fazia o café com água suja eu não sabia que o café tinha aquele gosto era outra coisa ou dizer eu levantava as quatro horas da manhã pra poder chegar antes dos bichos pra pegar água antes do bicho chegar na água quer dizer ela era o primeiro bicho a chegar na verdade era o bicho racional que não esperava o sol nascer saia caminhando antes pra ir lá no olho d'água você tem essa libertação da mulher que ganhou duas horas três horas do seu dia que antes ela busava o que ela faz com esse seu tempo livre trabalha cuida dos filhos enche os filhos de beijoca coisa que a gente tem o direito de fazer e ela não tinha então se arruma se enfeita mais quer dizer tem um processo de falar disso pegar o Pronatec pouca gente sabe quando a gente uma parcela grande dos cursos de qualificação profissional que foram feitos no Brasil foi feito pra população de baixa renda organizado via parceria MDS-MEC e Sistema S Senai quer dizer nós temos cursos de ponta sendo dado pra população de baixa renda são 1 milhão e 700 mil trabalhadores que fizeram curso de qualificação profissional são do cadastro único que são ligados ao Bolsa Família 70% são mulheres então você abriu essa oportunidade a mulherada se agarrou numa oportunidade de se qualificar de melhor muitas eram empreendedoras vendo o curso de qualificação profissional oportunidade de melhorar de vida muitas cursando áreas antes tradicionalmente ocupadas somente por homem torneiro mecânico soldador essa área de construção civil as mulheres passaram a dominar várias dessas dessas profissões então teve um processo de valorização da mulher de baixa renda no Brasil para que ela de fato mudasse de patamar de postura se empoderasse que foi muito grande tudo isso para mim na verdade corre o risco o debate sobre o Pronatec que está colocado hoje é um debate que a gente falava vamos dar curso de qualificação profissional e qualificar essa população de baixa renda que não tinha tido oportunidade não teve oportunidade de estudar de terminar o ensino fundamental ou terminar o ensino médio e o curso de qualificação profissional acabou sendo às vezes vai para o curso de qualificação profissional e tem coragem de voltar para o banco escolar então reacende esse ânimo então a terminologia que está sendo usada agora para desqualificar o Pronatec é assim faziam cursos independente se a pessoa vai arranjar o emprego não faziam cursos às cegas bom vamos olhar a gente vai estudar entendeu o estudo que nós temos mostrando o nível de aderência os cursos de qualificação profissional eram dados em que áreas e que áreas o mercado estava precisando de gente a aderência é gigantesca então não é as cegas para começar a gente fazia estudo para ver que curso tinha que dar em cada região do Brasil no Pará você tinha necessidade de um perfil de curso no Mato Grosso do Sul você tinha outros isso tudo foi estudado o curso a cega só diz quem não conhece nada do Pronatec agora propor que a gente para essa população que vai sair do Bolsa você deu um valche dou um valche Marquitos te dou um valche aí você vai procurar emprego aí diz aí a pessoa olhou Marcos ah de onde você é pois é sou aqui jornalista parará parará jornalista não pode só aqui estou procurando emprego gostei da tua fachada então vou te contratar aí você fala mas eu tenho um valche que vou fazer um curso de qualificação profissional você espera daqui a três meses eu volto qualificado essa é a proposta não entender de mercado de trabalho não entender o que foi feito no Brasil eu acho que uma coisa é discutir assim o Pronatec foi feito no Brasil num período que a gente estava tendo apagão de mão de obra então você precisava qualificar num determinado patamar a população de baixa renda que queria trabalhar que queria ter acesso a essas oportunidades e que via no Pronatec uma porta de acessar essas oportunidades hoje a situação do emprego no Brasil não é mais apagão de mão de obra então você não precisa ter o mesmo nível de qualificação profissional que você estava ofertando em 2013 isso é uma discussão outra coisa é dizer que você vai fazer somente se o cara tiver emprego quer dizer você quer melhorar a produtividade do Brasil ou não? você quer dar oportunidade de qualificação para a população ou não? então uma coisa é reduzir do patamar que a gente tinha outra coisa é rediscutir o desenho todo então vamos vamos ser verdadeiro eu acho que o Bolsa Família eu acho que a rede de proteção no Brasil deve chegar a 5% por quê? porque sim porque eu tenho um conceito atrasado de rede de proteção então assume eu acho que o Pronatec deve ser dado para meia dúzia de pessoas por quê? porque eu quero rever a forma como se ofertava oportunidade para a população brasileira assume não fica dizendo então vamos fazer um debate real que é um debate eu quero incluir ou eu quero excluir é disso que se trata hoje o debate sobre políticas sociais no Brasil e quem está sendo excluído? as mulheres e os negros porque quando você olha quem? de quem que a gente aonde a gente chega? aonde o Bolsa Família chega? aonde o programa de cisternas chega? aonde o Pronatec chega? aonde o conjunto quando as nossas ações chegou chega nos mais pobres e chega aonde? nas mulheres e nos negros então quem vai ser excluído? as mulheres e os negros chegou a minha vez agora na semana passada o prêmio Nobel da Paz do Argentino Adolfo Pérez Esquivel esteve esteve no Senado Brasileiro onde fez um rápido pronunciamento de aproximadamente um minuto onde ele caracterizou e definiu a situação política que o Brasil vive hoje como um golpe o uso dessa palavra foi despertou a ira de senadores da oposição que exigiram que a palavra fosse retirada dos anais do Senado o que de fato acabou acontecendo o Oliver falou antes ali de uma disputa de narrativa em curso e parece que além da disputa de narrativa há uma disputa para por uma estratégia de silêncio em torno de determinadas palavras esse parece que essas perguntas que uma emissora com um veículo da Globo manda para o Ministério contestando a legitimidade do Ministério ter opinião sobre as propostas que estão sendo apresentadas pelo PMDB com um eventual governo parece seguir a mesma linha e quando a gente vê um estudo como esse que foi esse levantamento estado por estado acho que fica claro porque qual é o fundamento dessa estratégia de silêncio é fundamental que as pessoas não saibam disso a gente fez lá a gente pegou o caso do Rio Grande do Sul lá no Sul 21 fez uma pequena nota é um milhão de pessoas a menos que vão perder o Bolsa Família sendo que dessas quase 500 mil crianças de 0 a 15 anos é muito provável que a esmagadora maioria das pessoas não tem a menor ideia que estão correndo esse risco é fundamental para que essa estratégia funcione que não se fale na palavra golpe que o e que o Ministério do Desenvolvimento Social não abra a boca também nesse período agora em que a imprensa já naturalizou a formação do novo governo e fica discutindo nomes apenas como se não houvesse nenhum problema de legitimidade a minha pergunta é dirigida à ministra que conduz esse processo há vários anos se ela pretende atender os pedidos e exigências da oposição e de veículos de mídia e não vai assistir silenciosamente como o momento exigiria a discussão agora do novo programa do hipotético novo programa de governo e que bom e que cabe a todos os ministérios simplesmente calar e manter aí a máquina andando até os eventuais novos ministros assumirem olha só eu estou aqui né nem que seja esperneando aqui mas conto com vocês porque eu acho que o melhor remédio inclusive para o preconceito que eu não te respondi né é a informação e tem uma parcela da população brasileira que está entrando nesse caldo né fala 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 essa lavagem cerebral e acaba repetindo essa quantidade de bobagens né e de preconceito e eu acho que para quem né é contra mesmo não esse informação não resolve mas para quem está entrando no efeito manado eu acho que a informação é fundamental nós achamos até mais sabe eu acho que tem um lado do impeachment que não está sendo discutido que está dentro do próprio pedido né então você vê a presidenta da maioria dos políticos que você olha o debate é uma que não está sendo acusada de corrupção que é uma pessoa todo mundo quando vai falar fala não ela é honesta mas o problema é que o impeachment aí envolve pedalada ninguém sabe direito o que que é né então quando a gente vai defender você fala assim olha o que que são as pedaladas porque pedalada virou um apelido e como ninguém sabe o que é fica parecendo que fez alguma coisa errada será que pegou o dinheiro e levou para casa bom então uma das coisas que a gente diz vem dizendo muito né por exemplo no caso do Bolsa Família os programas sociais do governo né sempre tiveram uma cláusula a Caixa Econômica Federal ela é um banco presta serviço para o governo né e no contrato que a gente a gente paga a Caixa bastante bem por sinal né a gente paga lá a Caixa e tem uma cláusula escrito que nós vamos ter uma conta onde você deposita o dinheiro se o dinheiro do Bolsa Família que ele fica depositado ninguém é um agricultor lá da Bahia certo ele recebe o Bolsa Família na segunda-feira só que ele só vai na cidade no sábado que é o dia que ele vai fazer que ele vai vender seu produto na feira ele tem que sair correndo na segunda-feira para ele tirar o dinheiro não ele vai no sábado porque ele já não gasta com a passagem não então tem uma parte do dinheiro que fica lá depositado na Caixa quando o dinheiro fica depositado na Caixa a Caixa nos paga aí mais gente procurou do que em média acontece fica um dia com um pouquinho de dinheiro a menos mas é uma um percentual ínfimo a Caixa a gente quer remunerar a Caixa nunca aconteceu de no mês a Caixa nos remunerar mais do que a gente remunera a Caixa sempre a gente que remunera mais eles estão dizendo que isso é ilegal a Presidenta está sendo caçada por conta disso o que que é isso mesmo? sempre aconteceu aí a gente fala sempre aconteceu acontecia em 2001 em 2002 2003 2004 ou seja acontecia antes do governo Lula nunca foi ilegal ah mas agora virou ilegal então diz que é para mudar de comportamento que a gente muda não vamos caçar a Presidenta por uma coisa que sempre aconteceu aí veio a novidade que assim sempre aconteceu só que agora é muito então é assim ah é que nem roubar pouco pode roubar muito então como que é é ilegal ou não é gente? porque aí não é pouco ou muito mas agora entrou essa ideia de muito aí nós vamos fazer uma conta que a conta quando a gente fez ficou genial vou tentar mostrar aqui para vocês olha só isso aqui era o que ficava de atrasos de pagamento do Bolsa Família que existiam lá desde 2001 que era pequenininho não dá nem para colocar aqui por que que ele era menor do que o que está tendo agora? porque os programas sociais eram uma mirreca certo? isso aqui é dado real em percentuais o percentual era o mesmo então é muito agora porque o programa social é muito alto porque é muito que a gente repassa para aquela caixa isso aqui é quantos benefícios sociais pagos pela caixa? como os benefícios sociais pagos pela caixa cresceram muito tanto então aqui era pequeno porque era pequeno o gasto social aqui é maior apesar de ser igual porque o gasto social então não é proporcionalmente maior é tanto quanto era em 2002 então o que está sendo questionado na verdade é que a gente gasta muito no social a segunda coisa que está sendo questionada sabe qual que é? o papel do banco público tem duas coisas que as pessoas estão quando questionam e dizem que a presidenta tem que ser retirada por isso que não é corrupção que não é nada que é uma prática administrativa que sempre foi feita estão questionando o que? está gastando muito no social e o banco público está cumprindo o seu papel de banco público essas duas coisas é que estão em risco com esse golpe pessoal a gente tem até a ideia é terminar aqui ao meio dia a gente tem mais alguns minutos então quem quiser quem quiser falar está ministro eu queria entender esse anúncio que a presidente Dilma fez sobre o aumento do Bolsa Família ele tende a assegurar que o benefício seja continue e seja ampliado? eu espero que sim depender da gente não só continua como o ciclo de aperfeiçoamento e valorização do Bolsa Família continuará tem muita gente que fala assim ah o Bolsa Família não teve reajuste desde 2014 então esse reajuste agora está recuperando o poder de compra porque estava já abaixo da inflação na verdade no caso do Bolsa Família em especial o Bolsa Família passou por uma modificação muito grande dentro do mandado da presidenta Dilma que é o que a gente chama do Brasil sem miséria ele foi completamente modificado então a gente aumentou o acesso para o número de crianças a gente modificou a forma como esse benefício era dado então quando você pega o benefício médio ele teve um aumento muito acima da inflação então se você pega o benefício médio também não sei se vai dar para enxergar mas aqui esse azulzinho aqui é o benefício médio do Bolsa Família com esse último reajuste ele teve um aumento de 86,54% essa outra curva aqui de baixo é a inflação chegou na pior das hipóteses em 44% portanto quando você pega o ciclo de modificação de valorização do Bolsa Família ele está bem acima da inflação 80,6 versus 44% então o que a gente está fazendo é mantendo o padrão que a gente vê estabelecendo por determinação quer dizer nós não tratamos só de reajustar o Bolsa Família e mantê-lo nesse patamar o que a gente está fazendo aí a segunda coisa que vieram dizer é que ah foi dado de última hora bom o reajuste do Bolsa Família essa mesma que vem dizer que a gente deu de última hora está desde janeiro e perguntando quando seria o Bolsa Família vai ter reajuste o reajuste estava previsto no orçamento foi anunciado quando o orçamento foi enviado lá em agosto as pessoas diziam quanto vai ser a minha primeira resposta era exatamente essa bom o tamanho do reajuste que a gente vai conseguir dar tem a ver com o ano então se a gente der antes você acaba dando um reajuste um pouco menor a gente está se organizando e esse reajuste estava previsto certo então aí não nós falamos que íamos dar eu quero dizer ao contrário como a gente ia dar e todo mundo sabia que a gente ia dar o reajuste resolveram dizer que iam dar o reajuste que a única coisa que eles poderiam estar dizendo que iam fazer porque sabiam que a gente ia fazer de qualquer forma porque as outras coisas não é dar é tirar que é o que está escrito teresa eu estava vindo para cá e eu pensando assim nas tantas vezes que eu vi coisas interessantes nesse governo há uns dois anos atrás eu vi uma uma mostra da da saúde da família que tão emocionante assim os programas no país inteiro coisas fantásticas que depois viraram políticas públicas de referência da proteção à saúde do homem enfim de projetos que foram nascendo e estava tudo naquela mostra e o MDS é um dos ministérios que eu mais enfim como educadora como cidadã e eu dizia meu Deus isso pode virar pó e essa sensação de uma cidadã que o seu voto não valeu de nada né porque 367 deputados pela sua família pelos corretores de seguro pela paz de Jerusalém não pelos cidadãos votaram admissibilidade de um impeachment de uma presidente que não tem um crime de responsabilidade então eu sou uma pessoa informada bem informada bem educada né politizada e me sinto completamente não é desempoderada a palavra é desrespeitada num nível né que eu jamais achei que eu iria me sentir talvez só me senti assim na época da adolescência quando eu fui pra rua lutar pelas diretas já e e vi frustrada de novo pelo congresso né minha vontade de ser cidadã e aí eu fico pensando eu acho que com esse governo com essa perspectiva com com esses planos né essas pinguelas pro passado pro retrocesso que sai todo dia na mídia que é um projeto neoliberal que nunca teve espaço pro pobre os pobres nesse país sempre foram invisibilizados pro estado não há nenhum compromisso de fato com a infância com a seguridade da mulher né tá se cogitando colocar num num governo golpista um bispo da universal como na pasta da ciência e tecnologia eu fico imaginando o que vem por aí aí a minha pergunta é o seguinte a gente tá tem 47 milhões de pessoas e de mulheres todo filme que eu vou ver sobre o Bolsa Família todo documentário que eu assisto eu vejo um enorme empoderamento eu vejo as crianças tem um lindo que chama Severinas que uma menininha ela pergunta pra ela assim o que você quer ser quando crescer ela diz você é médica de abrir bucho né que ela quer ser ginecologista enfim é uma criança do Maranhão né que nunca teve acesso a nada ela tem perspectiva ela tem sonho então eu fico eu tenho uma enorme esperança né que esses 13 anos aí de cidadania crie alguma reação porque a gente vai precisar de de que as pessoas reajam a perda dos direitos aí assim você que tá nessa jornada há tanto tempo tem visto tanta experiência tem tido né em loco muitas vezes esse empoderamento eu queria saber você tem essa esperança que eu tenho você você acha que a gente conseguiu dar uma sementinha aí de cidadania que as pessoas não vão abrir tão facilmente mão dos seus direitos eu acho que a gente primeiro que nós estamos num começo de uma de uma discussão se se o Brasil é a gente acha que fez muito né mas a gente continua sendo um país tão desigual né então assim se parasse aqui já seria um absurdo porque eu acho que se o que a gente conseguiu provar nesse período que é investindo tão pouco né você consegue dar esse salto se você continua você vai mudar o Brasil mesmo né é é é muito o retorno é muito imediato dado o tamanho da desigualdade né então o que eu acho que está sendo interrompido né é a possibilidade de continuar avançando né não é assim ah tem que parar certo porque foi feito é não tem que parar porque se continuar realmente esse país vai ser outra coisa e tem então eu é muito importante que a gente enxergue esse momento como momento de disputa de que a gente na verdade eu até estava preparado aqui para que eu conheço o perfil de vocês estava preparado para que o momento está tão trágico que a gente já começa a discutir a resistência né mas assim eu estava preparada para o pessoal dizer vocês fizeram pouco porque não avançou tal coisa não avançou outra que eu conheço né nós sabemos o quanto a gente ainda tem para fazer para minimamente ser chamado de um de um governo progressista né então nós pagamos né a dívida social desse país é muito grande é muito grande tudo que a gente fez só nos dá esperança de que é possível fazer muito mais e nós temos que fazer muito mais eu acho que o o esforço do silêncio total exatamente tentar impedir que a população se dê conta do que está acontecendo certo que é hoje se você olhar quem está do lado do golpe né eram os mesmos que tiveram do lado do golpe lá em 64 você olha os os artistas os que estavam lá continuam lá tem algumas diferenças importantes você pega hoje por exemplo a igreja católica que se dividiu no golpe de 64 hoje está do nosso lado certo é contra o golpe porque é a favor da democracia não porque é a favor do PT porque está contra um processo que é um processo completamente arbitrário sem crime sem crime de responsabilidade então é interrompendo uma trajetória que é uma trajetória de eleições diretas de construção da democracia no Brasil então eu tenho muita muita expectativa né até porque eu acho que a gente entra num período de discussão no Senado quer dizer zera de novo o debate em se admitindo que eu espero realmente que não aconteça em se admitindo a gente entra num processo de discussão vão ter que investigar e vão investigar vão ver o que? um decreto de suplementação essa investigação que vai ser feita então eu acho que a gente tem que estar muito vigilante por quê? porque quanto mais rápido for menos a população vai ter tempo de se dar conta que não tem crime que o que está em jogo realmente são dois projetos né volta um debate sem eleições né para tentar colocar em jogo um debate que foi um debate derrotado nas eleições o nome do projeto aliás não sei se vocês se deram conta o nome do projeto que foi apresentado é Travessia o nome do projeto do senador candidato a S. Neves era Travessia esse projeto Travessia foi derrotado nas eleições então é o terceiro turno que nós estamos vivendo eu tenho expectativa sim porque os setores organizados da sociedade movimento sindical a academia né intelectuais artistas né gente que tem voz que tem capacidade a imprensa internacional né que agora inclusive os que tinham embarcado nessa né bebendo da imprensa nacional estão pedindo desculpas para o Brasil de não ter mandado gente aqui para dentro do país para enxergar o que estava acontecendo então eu acho que tem um movimento importante acontecendo não em defesa do PT não em defesa desse governo mas em defesa da democracia e eu acho que a medida que a gente consiga esclarecer né o debate por trás das políticas públicas então eu acho que aí vai para além da democracia não para defender o nosso governo mas para ser contra o retrocesso eu acho que isso é o que vai garantir que a gente seja vitorioso ao final e derrote o golpe bom vai lá dá mais uma ainda então eu só queria falar sobre voltar a essa questão da da guerra de narrativa que eu acho que ela é central é na luta contra o golpe né é bom que a senhora falou na resistência né a gente assim que da blogosfera a gente está nessa luta política na realidade há muitos anos né não é de hoje a gente chegou no momento de crise da crise mas essa guerra de narrativa a gente toca muitas vezes até de forma isolada né agora que com o golpe entrou mais gente a luta se tornou mais popular só que muitas vezes a gente fez essa luta de uma forma isolada inclusive o governo aí eu queria a opinião da senhora porque o governo muitas vezes abandonou abandonou essa luta a luta na comunicação na narrativa e agora a gente vê como essa luta se desdobra tragicamente nos campos dos programas sociais como afeta o programa social diretamente a falta de luta política entendeu isso agora a gente vê isso e evidentemente não adianta chorar o leite derramado a gente tem que desenvolver uma estratégia como a gente vai reverter isso de alguma forma então eu queria saber a senhora já desenhou algum tipo de resistência porque eu vejo por exemplo que a senhora está muito otimista em relação a votação no senado esse otimismo não é majoritário na sociedade sabe a sociedade já está vendo já está vendo a batalha do impeachment como perdida sabe eu não queria que tivesse perdida mas a gente lutou muito na batalha na câmara sabe para que não houvesse aquela votação daquela forma mas aquele negócio foi esmagador e a os gráficos do senado também são muito ruins a gente sabe que a mídia ela quer dar uma coisa como um fato consumado e tudo né mas de fato os senadores eles já estão expondo a sua opinião para os jornais eles nem querem ouvir a defesa o próprio televisão do senado esconde a defesa então é um cenário muito obscuro também em relação no senado outro no senado então a gente já está desenvolvendo algum cenário B um cenário de resistência como é que a gente vai fazer isso e vai ter resistência a gente vai vai desenvolver uma resistência muito grande a gente ainda está evidentemente tem muitas incógnitas quando o povo vai acordar a gente sabe que o povo vai acordar a gente não sabe quando ele vai acordar porque a desinformação é muito grande e ele e a grande mídia consegue consegue criar um cenário de ilusão então só queria saber eu queria perguntar a senhora como representante política não apenas como administradora de programas sociais mas também como porque o ministro também é um agente político então como a senhora vê o papel da imprensa nesse golpe sabe como a senhora vê a irresponsabilidade da imprensa de não fazer sequer o debate sobre o futuro dos programas sociais sabendo como ela sabe o impacto violentíssimo que vai ter na vida de milhões de brasileiros eu queria saber a opinião da senhora em relação a isso a questão da guerra de narrativa e a imprensa brasileira Miguel olha só é você está coberto de razão com várias coisas eu aqui é um clássico eu vivo falando isso nós fizemos uma coisa maravilhosa aqui no MDS que é muito pouco perto do que a gente tem que fazer e eu acho que quero interromper exatamente porque nós temos a ousadia e a pretensão de continuar avançando mas nós somos incompetentes na área de comunicação certo pode ser incompetente em várias coisas se tivesse disputa na área de comunicação então não dá para atribuir somente a grande imprensa ter escondido um monte de coisa você pega por exemplo tem um dado hoje à tarde eu até vou mostrar de novo esse material às vezes que eu tenho oportunidade todo mundo que vê fica Tereza você tem que mostrar isso vocês tinham que ter feito uma propaganda com isso com um gráfico a gente fazendo uma propaganda na televisão na televisão com um gráfico o Janine que também está batalhando na resistência nas redes vocês têm que colocar isso na televisão que assim a queda da extrema pobreza no Brasil ela é drástica é o número que aparece a nível internacional e a gente cai para um patamar de 2,5% em 10 anos um patamar de quase 10% para 2,5% o Banco Mundial colocou como meta de superação da extrema pobreza 3% em 2030 o Brasil conseguiu reduzir em fazer em menos de uma geração o que o Banco Mundial está propondo que o mundo faça em 25 anos então você fica olhando quando começou esse debate nós nunca conseguimos dizer isso que o Brasil conseguiu 15 anos antes do que está colocado como meta para o mundo chegar nesse patamar como que a gente não consegue falar sobre isso então eu acho que nós somos muito ruins de comunicação aqui querendo concordar contigo eu acho no entanto que eu de fato eu acho que tem vários sinais de por que que essa batalha não está perdida primeiro que eu acho que a votação na Câmara dos Deputados revelou para a população uma coisa assim todo mundo chocado você conversa em qualquer lugar as pessoas não é assim gente esclarecida que fala gente mas o deputado falou aqui na hora de votar imagino que ele não é na hora de votar fazer um voto importante como é isso do país a pessoa tem coragem de falar aquelas coisas todas algumas inenarráveis então aquilo é o nosso parlamento num momento como esse importante para o Brasil daquela forma então eu acho que tem uma tensão sobre o que mesmo que está colocando ninguém conseguiu dizer porque estava votando a favor ninguém conseguiu acusar a presidenta de crime nenhum quer dizer isso começou a pesar muito forte eu acho que pesa muito forte na opinião pública hoje você tinha uma guerra nas redes sociais que eu acompanho e vocês também que era uma coisa generalizada não tinha só a direita raivosa e radical que essa saiu do armário com tudo entendeu gente olha quando a gente fala guerra é contra os pobres o golpe é contra os pobres o golpe é contra os gays o golpe é contra o conceito de família que é o conceito de família do Brasil hoje e não o conceito da década de 50 de quem fazia a defesa da família com Deus quer dizer do que nós estamos falando então hoje o golpe é contra os negros o golpe é contra as mulheres esse debate é um debate que calou fundo por quê? porque parcela da população viu assistiu e essa parcela da população hoje está quieta nas redes sociais o que teve gente que estava ai porque o impeachment fora a Dilma tchau querida e hoje está muda onde estão as pessoas gente da academia que vinha fazendo gracinha profissionais liberais que não vão se abraçar com o Bolsonaro que não vão se abraçar com o brilhante Ustra um torturador que não vão se abraçar com o que existe de mais atrasado essas pessoas eu acho que ficaram envergonhadas nós vamos conseguir convencer essas pessoas do que está acontecendo hoje elas não estão mais no tchau querida certo? eu acho que essas pessoas tem que ser ganhas para o fica querida o que pode mudar a realidade no Brasil são as ruas e a população que agora está saindo das ruas está escondida envergonhada mas que ainda não foi pressionar para dizer eu não aceito que esse Brasil volte ao final da década de 50 começo da década de 60 que é isso entendeu? então eu acho que tem um movimento se ele vai ter tempo suficiente para reverter que aí eu acho que tem um debate é por isso que é o silêncio absoluto é por isso que a Tereza não pode falar é por isso que um monte de gente não pode falar e o que nós vamos fazer para poder ter espaço chegar na Dona Maria chegar nesses profissionais liberais muitos envergonhados com o que está acontecendo no Brasil hoje começaram a ouvir a imprensa internacional olha parece que o Brasil saiu do mapa da fome o Brasil hoje tem uma taxa está com um nível de pobreza de pobreza abaixo do que aquilo que estava estabelecido o Brasil reduziu a mortalidade infantil nossos dados são esse é o Brasil nós queremos que isso seja o piso certo ou nós queremos que esse seja o novo teto e portanto nós não queremos mais que as crianças voltem para a desnastrição nós não queremos mais um conceito atrasado de família nós não queremos esse é o debate que está colocado por isso que eu acho que falar dos números mesmo nesse momento é dizer eu acho que este onde nós chegamos hoje essa laje tem que ser o teto nós não podemos aceitar voltar e alertar então eu acho que a população hoje está mais aberta a um debate de conteúdo do que o oba-oba a manada né mas nada já levou a sociedade no mundo para situações dramáticas né chega lá no nazismo então o Brasil hoje tem a oportunidade de repensar né e eu acho que eles estão pensando eu aposto muito viu Miguel que a gente tem tempo sim eu aposto estamos vocês aqui gente vamos se unir os artistas o Chico Buarque o Chico Buarque está do nosso lado entendeu pelo amor de Deus está do lado certo estamos chegando no final aqui da da nossa conversa agradecer mais uma vez o convite saudar essa iniciativa de de abrir esse debate né para em tempo real pelas redes sociais para eu acho que é o acho que é o melhor a democracia sempre tem a ganhar quando esse tipo de coisa acontece e quando a estratégia do silêncio é combatida não sei se a Tereza quer fazer uma uma saudação final aí não eu estou acho que estou bem bem contente em ter tido um espaço para falar um pouquinho obrigado gente foi bem bacana eu gostei também isso aí pessoal valeu um abraço a todos